Estamos a menos de um mês das eleições municipais e vale lembrar que aqui no Brasil o voto é obrigatório e por isso quem não for votar precisa justificar essa ausência. E existem várias formas de fazer isso. Olha só. No dia 6 de outubro, mais de 8 milhões e 600 mil paranaenses devem ir às urnas escolher seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Quem não votar precisa justificar sua ausência para a justiça eleitoral. Essa justificativa pode ser feita no dia das eleições ou em até 60 dias após o pleito. Importante destacar que para a justiça eleitoral, cada turno é considerado uma eleição. Por isso, as justificativas de ausências devem ser feitas para cada um dos turnos. Quando o eleitor encontra-se fora da cidade onde ele vota, ele pode ir a qualquer sessão eleitoral, apresentar o seu formulário de justificativa e registrar a ausência em uma urna eletrônica. Outra maneira fácil de fazer isso, sem precisar ir até um local de votação, é fazer via aplicativo e título. O aplicativo faz o reconhecimento de georreferência, identifica que o eleitor está fora do seu município e possibilita a justificativa online. Essa é a maneira mais fácil de fazer. A segunda forma de fazer é depois das eleições. As eleitoras e os eleitores têm 60 dias contados de cada turno, porque cada turno deve ser justificado, para apresentar o seu requerimento. Pode ser via internet, por um sistema que se chama Justifica, ou diretamente em qualquer cartório eleitoral. Mas não justificando no dia da eleição, nos 60 dias depois da eleição, o eleitor ou a eleitora precisa necessariamente apresentar uma prova, dizer qual foi o motivo pelo qual ele não votou. Caso o juiz ou a juíza não se convença desse motivo, mesmo diante das provas apresentadas, ele estará sujeito ao pagamento de uma multa. Agora, quem deixar de votar e não justificar a ausência, fica em débito com a Justiça Eleitoral, o que implica em uma série de consequências ao eleitor. Para aquele que não votar e não justificar, necessariamente deverá fazer um pagamento de uma multa. Além disso, há outras restrições. A pessoa que não está em dia com a Justiça Eleitoral, ela fica impossibilitada de emitir documentos de identidade, passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino, algumas consequências previstas em lei que podem afetar a cidadania da pessoa. Concursos públicos também. Pessoas que são nomeadas, que passam em provas de concursos públicos, são nomeadas, se elas não estiverem em dia com a Justiça Eleitoral, não conseguirão tomar posse no cargo.